Aí domingo tem Flamengo e Chapecoense ao vivo na Globo às 4 da tarde. O Flamengo já tá em Chapecó. A delegação rubro-negra chegou ontem à cidade catarinense. Depois de poupar os titulares contra o Figueirense pela Sul-Americana, o Zé Ricardo deve voltar com o time principal. A gente vai ficar de olho.